Fala pessoal, eu sou o Caio Garcia e neste vídeo eu vou te ensinar a exportar dados e objetos de um banco SQL Server para um novo local. E exportar um banco de dados é diferente de fazer um backup e restore. Essa também é uma tarefa que o DBA Junior pode executar. Essa funcionalidade existe dentro da ferramenta Management Studio, a qual nós DBAs utilizamos para administrar o banco de dados SQL Server. E através dela você pode optar por exportar apenas os objetos, ou seja, as tabelas, views, procedures, triggers, ou também exportar os dados contidos dentro das tabelas desse banco de dados em específico. Existe também uma outra alternativa de fazer esse mesmo trabalho, que é desenvolvendo um script para automatizar esse processo de exportação, tanto de objetos quanto de dados. Em alguns casos específicos isso pode fazer bastante sentido, mas no geral essa funcionalidade do Management Studio já atende bem a necessidade na maioria dos casos. Eu vou te dar três motivos pelos quais você pode optar por utilizar essa funcionalidade de exportação de objetos e dados em um banco de dados SQL Server. O primeiro deles é quando você precisa criar um template zerado, ou seja, que você tenha um banco com a estrutura dos objetos, porém sem nenhum dado dentro. Imagina que você tem um banco de dados com cerca de 500 tabelas, algumas procs, views, functions e até mesmo algumas triggers. E aí você precisa criar esse template sem dado nenhum desse banco de dados. Você pode fazer isso manualmente, mas essa funcionalidade da exportação, gerar os scripts de todos esses objetos do banco, vai facilitar e agilizar esse seu trabalho para que você possa ter uma cópia estruturalmente idêntica a um determinado banco, porém sem dado nenhum dentro dele. O segundo motivo pelo qual você pode utilizar essa funcionalidade é quando você deseja copiar algumas tabelas. Dentre todas as tabelas do banco, você seleciona ali algumas e você copia não somente a estrutura dela, como também exporta os dados dela para um novo local, para um novo banco de dados. Isso também pode ser bastante útil quando você precisa reunir alguns dados ali para fazer alguns testes, ou até mesmo para montar um ambiente de desenvolvimento, e em alguns casos ainda conseguir gerar algum relatório específico para aquele determinado momento. E o terceiro motivo pelo qual você pode utilizar essa funcionalidade é quando você precisa regredir a versão do seu banco de dados. Lembra, no SQL Server, você não consegue restaurar um backup de uma versão em um SQL mais antigo. Vou te dar um exemplo. Se você tem um backup do SQL Server 2017, você não consegue restaurar esse arquivo no SQL 2014, 2012, desses para trás. Não é possível fazer isso no SQL Server. Nesses casos, a única alternativa para regredir versão é, de fato, realizando o export dos objetos e dos dados para uma versão mais antiga. Eu já tive experiência nas três situações. Já precisei criar um template zerado, também já precisei copiar algumas poucas tabelas para um ambiente novo, e também já precisei realizar um export para uma versão anterior ao SQL Server. Imagina a seguinte situação. Uma determinada empresa utiliza o SQL Server 2012, e ela tem um problema com o seu ambiente, de maneira que ela precisa subir o banco de dados dela, tem um novo ambiente contingencial para conseguir utilizar o SQL Server dela ali, enquanto ela arruma aquele servidor que ela teve problema. Nesse cenário, a empresa terceira, que vai auxiliar ela e vai subir esse ambiente para ela, sobe o servidor e instala um SQL Server 2017. Restaura o banco dela ali e ela passa a utilizar o sistema normalmente. Depois de algumas semanas, ela consegue recuperar aquele ambiente interno, instala novamente o SQL Server 2012 e pede o backup para o parceiro dele. Quando ele tenta restaurar esse backup, não vai funcionar, porque estamos falando de um backup de 2017 sendo restaurado em um banco 2012. Com isso, a única alternativa a ser feita é realizar o export. Por quê? Para conseguir instalar o SQL Server 2017, esse cliente precisaria comprar a licença do 2017. E dependendo ali da licença que ele utiliza atualmente, e de como ele precisa utilizar o ambiente dele, a gente está falando aqui de algo no mínimo ali em torno de R$ 40 mil, que torna totalmente inviável o processo. Então, por isso, o export se torna a saída mais rápida e, de certa forma, a única saída sem ter custo nenhum para aquele determinado cliente. E um detalhe bem importante é que, dependendo do tamanho desse banco e do volume de dados, isso pode ser muito trabalhoso e demorar bastante tempo para executar. Então, tenha atenção a isso também. Vamos abrir o Management Studio aqui agora, e você pode não somente acompanhar, como ir fazendo também o procedimento junto comigo. Estou conectado aqui em uma instância do SQL Server 2017. Eu vou escolher um database aqui, vai ser o DB Champions League, para fazer esse procedimento de exportação, primeiro dos objetos e depois dos dados. Existem duas formas de se fazer isso aqui no Management Studio. Eu vou começar pela mais simples, que é o Generate Scripts, que é para gerar os scripts dos objetos. Então, eu vou dar uma olhada aqui nesse banco de dados. Ele tem algumas tabelas. Existem aqui cinco tabelas que a gente vai utilizar. Existem também algumas views. E tenho também algumas procedures dentro desse banco de dados. É um bom exemplo aqui para a gente utilizar. Como que a gente faz esse processo? Eu clico com o botão direito sobre a base, venho em tarefas e procuro a opção gerar scripts. Essa é a primeira que nós vamos utilizar aqui. Eu vou clicar nela. E aí, ele vai abrir essa janela, para que a gente possa fazer as configurações aqui do que a gente quer, e escolher também o que a gente quer gerar o script. Então, eu vou dar um próximo. Ele vai dar algumas informações aqui do processo. Eu dou um próximo. E aí, aqui eu posso... Se eu deixar essa opção, ele vai gerar o script de todos os objetos. Eu posso simplesmente dar um próximo aqui e passar para a próxima etapa. Ou eu posso selecionar essa segunda opção e descrever aqui para ele quais objetos eu desejo fazer isso. Então, isso é muito importante. Se eu precisar fazer somente das tabelas, por exemplo, eu posso vir aqui, expandir, e escolher, inclusive, qual tabela eu quero fazer esse export do script. Quero fazer, por exemplo, dessas duas tabelas, mas dessa view, dessa procedure, e também de uma function. Nesse caso, eu escolhi os objetos que eu desejo exportar o script e posso dar um próximo aqui, e aí ele vai fazer para mim somente desses caras que eu selecionei. Nesse nosso exemplo aqui, eu quero fazer de todos os scripts. Então, eu simplesmente vou selecionar essa primeira opção. Vou clicar em próximo. E aqui nós temos a definição do que a gente quer de opção para gerar esses scripts e onde nós queremos salvar esses scripts que nós vamos gerar aqui. Eu clico aqui em avançado inicialmente e eu vou poder ver todas as opções que eu tenho para configurar a geração desses meus scripts. Então, aqui, por exemplo, eu tenho informações. Se eu quero criar o script com o drop e o create, imagina que nós vamos rodar esse script em um ambiente que pode já ter as tabelas com os mesmos nomes. Então, eu quero gerar já com o script de drop para dropar, que já existe, e o create para criar essa nova baseado na estrutura que eu estou copiando aqui. Tenho também a opção de collation, se eu quero que saia a collation no meu script. Tenho todas essas opções aqui. Se eu quero também que apareça no meu script a cláusula useDatabase com o nome do database específico. Se vai ser somente o esquema, ou seja, a estrutura de criação do objeto. E aqui essa opção é bem relevante. Olha, eu quero gerar o script para qual versão do SQL Server. Eu posso escolher tanto para frente quanto para trás. Lembra aquela opção do export para uma versão anterior a qual não dá para restaurar um backup? Eu posso vir aqui, por exemplo, e escolher, eu quero gerar o script para executar em um SQL Server 2012. Simplesmente escolho aqui, e aí ele já vai gerar com o padrão do 2012. Por que isso é interessante? Porque pode ser que tenha alguma diferença de sintaxe. Nada muito gritante nesse momento no SQL Server, mas pode sim haver alguma diferença de sintaxe. e aí é aqui onde você vai delimitar qual é a versão que você pretende executar a criação desses objetos. Quando você abaixa aqui, você também tem algumas outras opções, como se você quer gerar o script de constraints, de FKs, se existirem, se você deseja scriptar também os índices das tabelas que você selecionou, as triggers das tabelas que você selecionou, e as Unix também, as Primary Keys, enfim, todos os objetos que são referenciados na tabela que você está exportando. Ou seja, você pode simplesmente pegar o script da tabela em si ou pegar o script completo. Naquele cenário onde você deseja criar um template zerado do banco de dados, essas opções são bem relevantes, porque é aqui nelas que você tem a possibilidade de gerar um espelho mesmo dos objetos com tudo que ele tem, todas as PKs, FKs, índices e triggers que são utilizadas em cada uma dessas tabelas. O nosso exemplo aqui, eu vou deixar no 2017 mesmo, quero apenas que ele gere a opção do Use Database, vou desmarcar todas as outras aqui, as propriedades eu não quero, vou deixar apenas o Use Database e o esquema Only. Já aqui embaixo, eu quero que ele traga as Constraints, as FKs, os índices, as Primary Keys, as Unix e se tiver Trigger, eu também quero que ele gere aqui para mim o script da Trigger. Bom, defini aqui todas as opções para gerar, vou dar um OK. E aqui, geralmente, eu costumo utilizar salvar como arquivo de script, que daí ele vai salvar um .SQL, é um arquivo mesmo de texto que vai poder ser colocado em uma query, em um SQL Server, para ser executado. Você seleciona aqui esse salvar como arquivo de script, um script único, eu posso separar cada objeto em um script, para facilitar, eu sempre coloco em um só, escolho aqui o caminho que eu desejo salvar, esse script, vou dar um nome aqui, script, SQL 2017, base, Champions League, CL. Vai ficar .SQL, que é um arquivo de SQL Server. Deixar marcada essa opção, substituir o arquivo, caso já exista um com esse nome naquele local, padrão aqui, texto Unicode, e aí você tem algumas outras opções, como salvar isso como um arquivo notebook, que é um arquivo utilizado no Azure Studio Database, que é uma ferramenta que você utiliza para administrar o SQL, mas já ela é um pouco mais ampla, no sentido de que você consegue utilizar algumas funções da nuvem também, algumas outras atividades, não somente com SQL Server. Você também tem a opção aqui de abrir uma query direta, sem salvar um script, e salvar esse conteúdo do script na área de transferência, para você colar em algum local. Eu costumo utilizar o salvar como um arquivo de script mesmo. Vou dar um próximo aqui, e aí ele vai dar um resumo para nós do que vai ser feito aqui. Então, ele está falando qual é a origem, qual é o meu banco de dados, que eu desejo scriptar os objetos, nesse caso, onde ele vai salvar, e aí aqui tem todas as opções que a gente selecionou, e as tabelas e views, opções de tabelas e views que nós selecionamos também na configuração. Eu vou dar um próximo aqui, e nesse momento ele está gerando para a gente aqui. Note que foi bem rápido, porque são poucos objetos. Eu vou dar um concluir, vou abrir aqui agora a pasta onde está o arquivo, ele está aqui, vou dar dois cliques nele, ele abriu aqui para mim, e olha que interessante, ele me deu o Create Database, que é para criar o banco de dados já no mesmo modelo, com as mesmas configurações que estava o banco de dados de origem, o DB Champions League, então eu tenho aqui o script de Create do banco de dados, e na sequência ele já vai colocar aqui o UseDB Champions League, que foi a opção que eu setei lá para sempre colocar o Use Database, e aí ele começa a criação dos objetos, aqui ele começa a criação das functions, depois ele faz aqui a criação de tabela, daí na tabela tem a Unique, nós temos aqui também o Primary Key, aí depois temos outra tabela, e assim por diante, todos os objetos daquele database que nós escolhemos, aqui todas as FKs, eles estão aqui para realizarmos a criação desse banco de dados aqui, como um template zerado, digamos assim, eu vou alterar aqui somente o nome do banco de dados, para não coincidir com o que já existe, eu vou dar um Find aqui, um Ctrl F, aí eu venho aqui, vou colocar aqui, eu quero que o banco se chame DBCL apenas, vou dar um Alterar Tudo, e aí ele alterou em todos os locais para nós, para que não conflite com o banco de dados que já existe, agora eu vou dar um F5, e ele vai sair criando para nós o banco de dados e todos os objetos, anote que foi bem rápido, e aí quando eu volto aqui no menu, vou dar um F5, eu já tenho aqui o meu DBCL, e aí quando eu expandi ele, eu tenho aqui dentro dele todas as tabelas, tenho também, vou aqui em Procedures, tenho as Procs, tenho as Views aqui dentro, tudo funcionando certinho, tudo com a mesma estrutura, vou fazer aqui um Select na tabela de Clubes, Note que ela está vazia, porque a gente só gerou o script dos objetos, e não copiou os dados, esse modelo que nós acabamos de fazer aqui, ele vai servir para criar aquele ambiente zerado, aquele template zerado do banco de dados, que é importante para uma implantação que você possa ter, por exemplo, então eu copiei toda a estrutura daquele banco que já existia, e criei ele sem dado nenhum para a utilização, e agora eu vou te mostrar como que você faz para regredir a versão de um banco de dados, utilizando a opção de exporte de dados também, desse banco de dados aqui, do SQL Server 2017 que eu estou utilizando, eu tenho uma outra instância aqui no meu ambiente, do SQL Server 2008 R2, então vamos imaginar esse seguinte cenário, tem um backup, tem uma base no SQL Server 2017, e preciso trazer essa base, com todos os seus dados, para o SQL Server 2008, backup e restore não funciona, porque eu não consigo regredir a versão de um backup, então qual que é a alternativa que eu vou utilizar aqui? Vou utilizar também a DB Champions League, só que agora eu vou clicar com o botão direito, venho em tarefas, e vou escolher a opção exportar dados, ele vai abrir essa janela para a gente, esse assistente de exportação, eu vou dar um next aqui para começar, e primeiro eu preciso escolher qual é a minha fonte de dados, ou seja, qual é o banco que eu desejo exportar esses dados, eu tenho aqui a opção de várias formas de conexão, mas como é um banco do próprio SQL Server, eu vou utilizar aqui o provider do próprio SQL Server, vou escolher aqui que a minha origem, a minha fonte de dados é dessa instância do SQL Server 2017, eu clico aqui no nome do servidor, ele vai listar para mim os servidores, vou escolher aqui a minha instância do 2017, vou deixar o modo de autenticação Windows mesmo, que é o que eu já estou utilizando aqui, clico em atualizar para ele carregar, tentar fazer essa conexão e carregar as bases de dados aqui para mim, deu certo, eu vou escolher então a DB Champions League, vou dar um next, aqui escolhi a minha fonte de dados, agora eu tenho que escolher o meu destino, onde que eu desejo despejar esses dados, e esse banco de dados que eu estou exportando, novamente eu quero exportar para um SQL, então eu vou escolher aqui o provider do SQL, só que agora em vez de escolher o 2017, eu vou escolher a minha instância do SQL Server 2008 R2, vou deixar também a autenticação do Windows, porque também vai funcionar aqui no meu caso, e nesse exemplo, eu vou voltar aqui, e vou mostrar para você que, na instância do SQL Server 2008 R2, eu só tenho dois databases, e nenhum deles é aquele da DB Champions League, são outros bancos de dados que eu tenho aqui, vou voltar aqui para o assistente, e aí eu desejo criar um novo banco de dados, chamado DB Champions League, como ele não existe, eu vou clicar aqui em novo, e vou colocar o nome, que é da base de dados que eu quero fazer esse procedimento, DB Champions League, ele vai ter esse nome, aqui nesse ambiente novo para mim, aí eu posso fazer as configurações iniciais, aqui para a criação desse banco de dados, como o autogrow, configurar aqui a boa prática de crescimento do arquivo, enfim, e vou dar um ok, ele vai assumir aqui o local para criar os arquivos, o local default que está configurado na instância, então nesse caso aqui, ele está criando nessa pasta aqui de instalação, vou dar um ok, então eu já selecionei a minha origem, que é a minha base DB Champions League, e estou selecionando agora o meu destino, que é uma instância do SQL 2008 R2, com um banco de dados que eu estou mandando criar agora, chamado DB Champions League também, vou dar um next, nessa opção eu posso simplesmente escolher copiar dados de uma ou mais tabelas, e as views, ou se eu quero que esse processo me gere um script, para que eu possa fazer esse procedimento posteriormente, nesse caso aqui, eu quero já transferir tudo que eu precisar aqui para o banco novo, então vou dar um next, e vou cair nessa próxima tela aqui, é onde eu devo escolher quais tabelas, eu desejo transferir para o meu ambiente novo, para o meu destino, para o meu banco de dados novo, e também eu posso escolher, não todas, posso escolher algumas, por exemplo, se eu clicar aqui em escolher essa tabela clubes, automaticamente ele me mostra aqui que no destino, ele vai criar também uma tabela chamada clubes, para fazer essa migração dos dados, posso selecionar todos os objetos, e aí ele vai fazer o mesmo processo de criação lá no banco de dados novo, de todos esses objetos, então nesse ponto você pode escolher o objeto específico, que você deseja fazer essa migração, ou escolher todos, nesse caso aqui eu vou escolher todos, quando a gente seleciona aqui, nós temos umas opções aqui embaixo, para facilitar também, para você conseguir conferir o que está sendo feito, você seleciona então a linha que você quer, e clica em editar mapeamentos, ele vai te mostrar aqui, qual é a estrutura da tabela atual, na origem que existe, os tipos de campos, o tamanho e tudo mais, para que você possa conferir ali, o que tem, o que vai ser criado, você pode também clicar aqui nesse criar tabela de destino, e editar o script de criação, você pode modificar, por exemplo, eu quero que no meu destino, não seja um varchar de 30, seja um varchar de 100, por exemplo, lembra, você vai poder alterar, desde que, seja para mais, não para menos, porque daí se for para menos, pode dar erro na hora de migrar os dados, então você pode fazer algumas modificações aqui, no script de criação desse objeto, vou dar um cancelar aqui para voltar, e no visualizar, ele vai mostrar para você, quais dados contém na tabela de origem, que serão migrados para a tabela de destino, para você ter uma rápida visualização ali também, então selecionei todos que eu desejo aqui, vou dar um next, nessa opção, eu posso escolher, e geralmente eu faço isso, escolho executar imediatamente, que é para já fazer essa transferência dos dados, mas você pode optar também, por salvar isso como um pacote do integration service, para executar isso em um segundo momento, ou até mesmo trabalhar esse pacote do integration service, para fazer essa migração dos dados, de uma forma frequente, uma forma agendada, de acordo com o que você precisar, nesse caso eu quero apenas executar imediatamente, vou dar um next, ele vai dar um resumo para mim aqui, de tudo que a gente configurou, que deseja fazer do processo, e vou dar um finish, nesse momento ele está fazendo aqui, a criação do banco de dados, e fazendo a transferência dos dados, como foram poucos dados, e poucas tabelas, foi um processo bem rápido, aqui ele mostra para a gente, tudo que foi migrado, se você clica em cima, ele dá um resumo aqui, para você mais detalhado, do que foi migrado, a quantidade de informações, finalizou, vou dar um close aqui, em tese, ele já fez todo o procedimento, vamos conferir, vou dar um F5 aqui, opa, a base já aparece aqui, eu vou minimizar, vou expandir o database, vou expandir as tabelas, e olha, as tabelas já constam aqui dentro, vamos ver se tem dados dentro delas, já que eu tenho os dados dentro da tabela clubes, tenho dados dentro da tabela grupos, da tabela liga, e assim por diante, então, nós acabamos de fazer o downgrade, de um banco de dados, trouxemos os dados de um banco 2017, para um banco 2008 R2, funcionou corretamente, a funcionalidade do management studio, atendeu perfeitamente, só que nós temos um porém, nesse procedimento, nesse caso aqui, nós fizemos o downgrade das tabelas e dos dados, mas será que as tabelas tem todos os objetos, que tinham dentro delas, no outro banco de dados, tem os índices, tem triggers, temos aqui PK, não temos nada, não veio nada, veio os procedores, não veio nada, então, nós podemos melhorar ainda mais esse procedimento, e como que nós vamos fazer isso? Eu vou excluir esse banco de dados aqui, do 2008 R2, e nós vamos mesclar as duas funcionalidades, o export de script, e o export de dados, então, primeiro eu venho aqui na base de dados, de origem, vou dar um botão direito, tasks, gerar scripts, nós já passamos por aqui, vamos gerar o script, de todos os objetos que existem, dentro da base de dados, não vou utilizar aquele que eu já salvei, porque a gente salvou aquele lá, com o modelo 2017, eu quero criar no modelo 2008 R2, que é o nosso destino ali dos dados, vou deixar aqui o use database, quero trazer também triggers, índices e tudo mais, beleza, fiz a configuração aqui básica que eu preciso, quero salvar como banco 2008 R2, esse script, vou dar um próximo, próximo, ele vai gerar para mim, pronto, concluiu a criação do script, vou dar um ok, agora eu vou abrir uma aba, no meu SQL 2008 R2, e vou copiar, o script que a gente acabou de gerar, do 2008 R2, vou alterar aqui o caminho, onde eu quero, salvar esse banco de dados, porque eu gerei o script baseado na base anterior, então eu vou gerar aqui, vou pegar o caminho de, das bases que já existem, para colocar igual, botão direito na base, opções, arquivos, eu venho aqui para o lado, então eu quero salvar nesse caminho, nesse caminho, nesse caminho, e pronto, vou dar um F5, ele fez a criação do database aqui para nós, com toda a estrutura, então se eu vier aqui, eu já tenho, todas as PROCs, tenho também, todas as VIEWS, e tenho todas as tabelas, vou fazer um SELECT aqui, as tabelas estão vazias, porque eu simplesmente fiz o export dos objetos, então a primeira etapa já está concluída, nosso banco de dados já está criado, agora o que eu vou fazer, eu vou vir aqui fazer o export novamente dos dados, do nosso SQL 2017, vou escolher aqui novamente o Provider, do SQL Server, é o PC Caio, barra SQL 2017, dá um atualizar, vou escolher a minha base, Champions League, da minha origem, e agora quero escolher do meu destino, aqui vai ser SQL 2008 R2, vou dar um atualizar, e agora nós já temos a base Champions League lá, porque eu já criei, a gente acabou de criar a estrutura dela, então eu não vou criar um novo aqui, eu vou simplesmente escolher a base que já existe, vou dar um next, next, e agora eu vou escolher aqui somente as tabelas, vou verificar a correspondência, editar os mapeamentos, então veja que eu não tenho aqui o editar, por quê? Porque a tabela no destino, ela já existe, se você notar, ela não fica com nenhum ícone aqui, quando a gente teve a opção anterior, que era para criar, ficava uma bolinha amarela aqui, indicando que ele iria, além de copiar os dados, ele precisaria criar também aquele objeto, agora o objeto já existe, então no mapeamento aqui ele muda, ele não deixa você ver a estrutura de criação, e aí ele abre outras opções para você aqui, por exemplo, eu quero, se já existir linhas naquela tabela de origem, eu quero que exclua aquelas linhas, ou não, eu quero que não exclua aquelas linhas, simplesmente faça, então não marco aqui, marco essa opção de baixo, que é anexar as linhas novas, eu quero habilitar a inserção de identity, ou seja, se tem algum campo que é do tipo identity, eu quero que ele faça isso automaticamente, ou não, eu quero que ele aceite o valor que está vindo da tabela de origem, e assim por diante, você pode fazer aqui algumas configurações extras para o seu processo, nesse caso aqui também você pode visualizar para ver os dados, da mesma forma que o anterior, então já selecionei aqui as tabelas, as correspondentes, posso ver aqui, se o nome da minha tabela no banco de destino fosse outro, eu poderia escolher aqui qual é a minha tabela no banco de destino, nesse caso aqui são os mesmos nomes, vou dar um next, vou escolher o executar imediatamente, um passo muito importante a ser feito aqui, antes de realizar a importação, é desabilitar as FKs, porque a sequência em que as tabelas receberão os dados, pode influenciar na ativação de uma FK, e aí se a ordem dos inserts estiver errada para o SQL Server, ele vai acusar o erro de FK, então nesse caso aqui, nós precisamos identificar quais FKs existem, nesse banco de dados, para desabilitar elas, e depois fazer o insert, depois novamente voltar a habilitar essas FKs, então aqui na minha tabela de clube eu não tenho nada, eu tenho aqui na minha tabela de grupo, vamos ver aqui a tabela de ligas, tenho também, grupo, liga, porte, e só, então eu tenho FKs no grupo, em liga e em ports, nós precisamos pegar aqui então o nome de cada uma delas, claro, você pode desenvolver um script aqui, que vai fazer isso automaticamente, então estamos fazendo aqui na de grupos, mas como aqui são três, apenas eu vou simplesmente digitar aqui o comando, copiar esse cara, é grupos, temos também a tabela de liga, potes, aí nós vamos pegar aqui o nome das FKs, em liga eu tenho duas, copiar aqui, colar embaixo, e agora de potes, vou pegar aqui o nome dela, vou alterar aqui o database, DB Champions League, F5, pronto, desabilitei todas as FKs que existem no nosso database, e o processo é concluído fazendo a transferência, porque as tabelas são exatamente iguais, claro, você pode configurar de acordo com a sua necessidade, pode ser que entre um database e outro, exista alguma diferença dos objetos, como o nome, ou a estrutura mesmo dos campos, mas como o banco de dados é igual, ele finaliza aqui, e importa todos os dados que a gente precisa, vamos conferir, vem aqui agora no 2008, dou dois cliques aqui, vou em clubes, select, pronto, os dados estão todos aqui, então nós temos o banco inteiro migrado, todos os objetos, com as mesmas configurações, e agora temos todos os dados, de fato é como se a gente tivesse, tirado um backup, e restaurado ele, em uma versão anterior, para finalizar, eu vou simplesmente voltar aqui, a verificação, das FKs, para que a gente mantenha, a regra aqui dentro do nosso banco, que a gente precisou desabilitar, só para fazer a importação dos dados, vou dar um F5, sem um no check, colocando aqui para verificar, e pronto, nesse momento, nossa migração, para um SQL anterior, está finalizada, como você pode ver, a tarefa é bem simples, e a ferramenta Management Studio, atende perfeitamente, a necessidade que o DBA tem, como DBA, você deve conhecer, todas as funcionalidades possíveis, para saber o que indicar, e o que utilizar, em cada caso, eu recomendo que você pratique, utilize a opção de exportação, de objetos e dados, no Management Studio, veja todas as possibilidades, as opções que existem, e pratique bastante, para que você possa, se familiarizar com essa ação, assim, quando for necessário, realizar isso, no seu ambiente de trabalho mesmo, você vai estar tranquilo, e vai conseguir tirar de letra, essa atividade, no vídeo de hoje, você aprendeu a exportar, objetos, e também dados, de um banco de dados SQL Server, para um novo local, se você gostou desse conteúdo, deixe aqui embaixo, seu comentário, seu curtir, se inscreva no nosso canal, para acompanhar, os nossos próximos vídeos, eu vou ficando por aqui, até a próxima, tchau!